Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Eco. Hoje nós vamos falar sobre estenose aórtica. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou fellow em cardiografia pediátrica básica e essa apresentação faz parte do programa de fellowship em ecocardiografia pediátrica da CardioPed Brasil Centro do Coração da Criança. O nosso livro base é o Tal Gueva, a edição de 2022 no capítulo 20 e além disso temos outras referências bibliográficas que estarão descritas no final dessa apresentação. Então começando estenose subvalvar, em todos os casos que vamos avaliar na aula de hoje, devem haver então um exame anatômico funcional completo por meio de imagens de 2D e 3D conforme apropriado e pelo Doppler colorido espectral. Isso é o que a gente vai fazer então, tanto para as estenoses subvalvares quanto para as valvares e das supravalvares aórticas. Falando então da estenose subvalvar, os elementos da anatomia e função cardiovascular que devem ser avaliados em detalhes e receber prioridade. Serão o delineamento da morfologia do trato de saída do ventrículo esquerdo e o tipo de obstrução subaórtico nas imagens 2D, 3D, nas janelas subcostais, apical e par external. A medição da distância entre o tecido subaórtico obstrutivo da dobradiça da válvula órtica na sístole, onde há inserção da válvula. Medições do anel da válvula órtica, raiz e diâmetros da horta ascendente, da vista em par external eixo longo na sístole. A avaliação da morfologia da válvula órtica. A avaliação da gravidade da obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo por Doppler de onda pulsada e também de onda contínua para avaliarmos o gradiente. A avaliação da regurgitação dessa válvula órtica e a avaliação quantitativa do tamanho e função do ventrículo esquerdo. Também é importante identificarmos anormalidades associadas e como isso pode impactar na minha avaliação dessa obstrução. Então, os objetivos dessa avaliação ecocardiográfica da estenose órtica subvalvar vão ser caracterizar de uma forma abrangente as características morfológicas da lesão obstrutiva, avaliar a gravidade hemodinâmica e delinear as anomalias associadas. Essa avaliação da gravidade, ela pode ser feita de maneira análoga da estenose desenvolver a órtica, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente. E a obstrução sob a órtica muscular, ela pode ser acompanhada, então, no aumento da velocidade do Doppler no final da sístole, levando a um traçado do Doppler assimétrico, que isso é consistente com a obstrução dinâmica. Então, para obter os sinais do Doppler ideais, a imagem que a gente vai realizar nessa vista pical, na incisura supra-external, a onda pulsada, ela nos é útil para localizar onde o fluxo acelera. E em pacientes que têm vários níveis de obstrução, a gente consegue, então, tentar determinar melhor se aquele fluxo acelera antes da válvula, na válvula, depois. Ele é um grande aliado, apesar do gradiente em questão de definição, a gente só pode avaliar pela onda contínua. Aqui, então, nessa primeira imagem, temos uma estenose subaórtica tipo túnel, que, como o nome já indica, ela forma essa estenose abaixo da válvula, que envolve um longo segmento de estreitamento do trato de saída do ventrículo esquerdo e é frequentemente causada por músculo. O estreitamento muscular, ele pode envolver um músculo papilar antrilateral acessório, hipertrofia septal, até uma combinação desses dois elementos. Aqui, então, uma visão subcostal, subchifoide, de um bebê que tinha coarctação de aorta e essa estenose subvalvula aórtica do tipo túnel. Não há uma membrana, mas sim essa região que é difusamente hipoplásica, com potencial para um longo segmento de obstrução. para esse trato de saída do ventrículo sistêmico. Aqui, nessas duas imagens, é a morfologia do fluxo ventricular esquerdo, que ela é caracterizada por um ângulo mais inclinado entre o plano do septo ventricular e a raiz aórtica, que é o ângulo aorto-septal, o alongamento da fibrose intervalvar entre folheto mitral anterior e a válvula aórtica e um overriding, que é o cavalgamento dessa válvula aórtica exagerado acima da crista septal ventricular. Então, nessas duas imagens, uma ecocardiografia transesofágica, a primeira à esquerda, a 148 graus, de um paciente com estenose subaórtica membranosa, que é uma área discreta de estenose abaixo dessa válvula aórtica, mas a válvula em si tem um tamanho adequado. E na imagem da direita, já a 121 graus, em modo de comparação com o doppler colorido dessa estenose subaórtica, e esse doppler, ele mostra, então, a aceleração do fluxo, que ele começa abaixo do nível da válvula na topografia da membrana. O ecocardiograma tridimensional, ele demonstra uma visão em face da obstrução subaórtica circunferencial, aqui nessa imagem à esquerda, que é quando a gente visualiza pelo ventrículo esquerdo. A obstrução subaórtica, ela é indicada pelos asteriscos na imagem, e o septo ventricular pelas pontas de seta aberta. O ecocardiograma 3D de eixo longo, que é essa imagem da direita, de estenose subaórtica, após um reparo de um defeito do canal atrioventricular, um defeito septo atrioventricular, e a técnica permitiu, então, uma profundidade da visão para auxiliar na delimitação da extensão da estenose subaórtica, fibrosa, que, nesse caso, se estendeu para o folheto do ponto superior reparado. Então, nessa imagem que vemos aqui, é essa protusão para a via de saída do ventrículo esquerdo, que é o que causou a estenose subvalvaraórtica, aqui, a nível valvar, depois de um paciente em pós-operatório. Aqui, então, a imagem comparativa e o vídeo de um eixo longo paraesternal, que demonstra uma crista muscular septal discreta e saliente, e uma membrana associada, surgindo anteriormente do septo ventricular, alguns milímetros abaixo da valva órtica. Então, aqui, temos o nível valvar, e essa é a imagem um pouco mais vibrante no trato de saída do ventrículo esquerdo, então, aqui é o atrio esquerdo, mitral, aqui é o ventrículo esquerdo, que a gente vê apenas essa porção de via de saída, e essa porção um pouquinho mais exuberante, que é a membrana que obstrui parte dessa via de saída. Falando agora da estenose valvaraórtica, como a gente comentou no começo da aula, sempre vamos avaliar em 2D, 3D, com o dopercolorido, com as ondas tanto contínuas quanto pulsadas, em relação à estenose valvaraórtica. O que a gente deve priorizar? As imagens em 2D dessa valva, a partir das vistas subchifóide subcostal, apical e par external, com foco na área subvalvar, no anel, nas válvulas em si e comissuras, na raiz, junção sino-tubular e na horta ascendente. As imagens 3D da morfologia da valva órtica, com ênfase em vistas em face, da valva a partir da via de saída do ventrículo esquerdo e da raiz da horta. Observar também o subdesenvolvimento das comissuras, o tamanho das válvulas, a espessura e as abóbadas, o prolapso, a estenose subvalvar e a supravalvar também. As medidas das dimensões aórticas no par external eixo longo, e tem que ser feito na sístole, do anel da valva órtica, a raiz, a junção sino-tubular e a horta ascendente no nível de atrio e artéria pulmonar direita. Avaliarmos também os gradientes máximos, instantâneos e médios do dupla através da válvula órtica, nessas mesmas janelas subcostal, apical, supra-external e o par external direito alto. Avaliar quantitativamente o tamanho do ventrículo esquerdo e as funções sistólica e diastólica. Se presente, precisamos observar a localização e a gravidade da broelastose endocártica, que é a alteração no endocárdio. Avaliar a hipertensão pulmonar pelo jato de regurgitação tricúspide e posição do septo ventricular. Também a regurgitação pulmonar pode nos ajudar nessa avaliação. As medidas do volume do atrio esquerdo. As comunicações no septo atrial e o gradiente médio do defeito para avaliar a hipertensão atrial esquerda. E o ecocardiograma, ele é o exame-chave, então, para confirmar o diagnóstico da estenose aórtica, avaliar a gravidade, bem como as repercussões hemodinâmicas, resultando em informações com valor até de prognóstico. É importante lembrarmos, contudo, que a avaliação ecocardiográfica deve ser realizada, idealmente, com a pressão arterial controlada, para não atrapalhar a correta avaliação dos fluxos valvais. As recomendações internacionais sobre avaliação da estenose aórtica. Elas continuam com as medidas do gradiente médio, que é o parâmetro mais robusto do fluxo entre o ventrículo esquerdo e aorta, a velocidade de pico e a área valvar, que, apesar disso, apresentam muitas limitações na técnica. Nos casos em que esses parâmetros oferecem informações duvidosas, podemos utilizar outros tipos de medidas, por exemplo, o status funcional do paciente, o grau de calcificação valvar, a função ventricular esquerda e a presença ou ausência de hipertrofia ventricular esquerda. Aqui, então, temos as quatro diferentes categorias que utilizamos para classificar a estenose aórtica. Na primeira, a estenose aórtica com um gradiente elevado. O gradiente médio é maior do que 40 milímetros de mercúrio, associado a uma velocidade de pico maior ou igual a 4 metros por segundo e uma área valvar menor ou igual a 1 centímetro quadrado ou menor ou igual a 0,6 centímetros por metro quadrado de superfície corpórea. Dois, a estenose aórtica com baixo fluxo e baixo gradiente com fração de injeção reduzida, então, gradiente médio menor que 40, com uma área valvar menor ou igual a 1 centímetro quadrado e a fração de injeção menor que 50% ou volume sistólico final menor ou igual a 35 ml por metro quadrado de superfície corpórea. Nesse cenário, o ecocardiograma com estresse farmacológico, como, por exemplo, com dobutamina, ele é indicado para identificação de pacientes com reserva contrário. Três, a estenose aórtica com baixo fluxo e baixo gradiente com fração de injeção preservada, que continuamos, então, com esse gradiente médio menor que 40, área valvar menor ou igual a 1 centímetro quadrado ou associada a uma fração de injeção maior ou igual a 50%. Então, o volume sistólico é menor ou igual a 35 ml por metro quadrado. Tipicamente encontrado em pacientes hipertensos de longa data e com cavidade ventricular esquerda pequena, muito provavelmente pela hipertrofia ventricular. Outras situações que o volume sistólico pode ser afetado são as insuficiências mitrais moderadas importantes, que podem também causar esse tipo de cenário. E, por último, a estenose aórtica com fluxo normal, baixo gradiente e fração de injeção preservada, um gradiente médio menor que 40, uma área valvar menor ou igual a 1 centímetro quadrado, uma fração de injeção maior ou igual a 50%, com um volume sistólico final maior que 35 ml por metro quadrado. Esse paciente normalmente tem apenas uma estenose aórtica moderada. Em relação a alguns parâmetros adicionais de prognóstico, é possível fazermos a relação do VTI da via de saída com o VTI do fluxo aórtico, que é o que a gente chama da equação de continuidade. Então, aquilo que a gente tem na via de saída do ventrículo esquerdo e aquilo que a gente tem no fluxo pela válvula, eles têm que ser o mesmo. E um valor menor que 0,25 é altamente sugestivo de estenose aórtica severa. Podemos também fazer o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo, com valores menor que 15%. Se relaciona, então, com paciente com estenose aórtica importante assintomática, que pode evoluir de forma rápida. Avaliarmos também o BNP, que principalmente em pacientes assintomáticos, ele é um preditor de sobrevida. Testes funcionais, como esteira ou ecoestresse. Tomografias, ressonâncias, para vermos também a avaliação anatômica e de função do miocárdio. Aqui, então, nessa tabela, é um dos guidelines para conseguirmos medir de forma mais adequada possível a medida da via de saída e da estenose valvar aórtica. Esse guideline, eles colocam como uma grande atenção para a técnica de medida da via de saída. No par external longitudinal, precisamos, com o zoom, medir a borda interna, de borda interna à borda interna, para medir na sístole a via de saída, que é paralela e preferencialmente adjacente à válvula aórtica, com uma distância de aproximadamente 2 milímetros de onde fica a inserção da válvula. Então, ali a gente mede o tamanho da via de saída, para, aqui sim, a gente conseguir começar a colocar os gradientes, o Doppler e avaliar os fluxos. Então, atenção à hora de obter as velocidades. Posicionar o volume de amostra da onda pulsada no mesmo local em que medimos, então, a via de saída do ventrículo esquerdo, para garantir o melhor envelopamento da curva. Obter as velocidades em apneia expiratória não forçada, para evitar a mudança do local do volume de amostra. E interrogar a velocidade transvalvar aórtica com a onda contínua em múltiplas janelas. Sempre obter uma média de 3 ondas, quando o paciente tem um ritmo sinusal, e 5 se o paciente for apresentar qualquer tipo de arritmia. Aqui nesse ecocardiograma tridimensional, temos uma válvula aórtica bicúspide à esquerda, ou, no caso, bivalvulada, já que ela tem duas válvulas, vista, então, agora, do lado aórtico. Nesse exemplo, havia a estenose subaórtica coexistente, e as duas válvulas da válvula aórtica, elas são marcadas por esses asteriscos. Do lado direito, um eco transesofático tridimensional, de uma válvula aórtica anormal, de um paciente que havia passado por uma dilatação prévia, por um balão de válvula, mas o folheto não coronário, que está simbolizado com N, ele é deficiente, mas a ideia dessa comparação em slides é mostrar como é uma válvula, uma válvula aórtica com duas válvulas e uma válvula aórtica com três. Aqui na visão para external de eixo longo, com super colorido, temos uma estenose aórtica valvar, do lado esquerdo, na sístole, demonstrando, então, essa estenose valvar aórtica, com jato excêntrico, que é esse jato turbilionado em aliasing, aqui da imagem, e ele é útil para avaliar e medir os gradientes derivados do Doppler. E aqui na imagem da direita, da diástole, demonstrando, então, um jato excêntrico de regustação da válvula aórtica, que todo esse jato tem azul retornando. Aqui nessa imagem, em comparação com o vídeo, temos uma visão de cinco câmaras, de um ecocardiograma em 2D, num paciente com uma estenose aórtica, com uma calcificação significativa dessa válvula aórtica e a falta de mobilidade das suas válvulas. Então, aqui, temos a via de saída do ventrículo esquerdo, né, tá, a atriz esquerda, ventrículo esquerdo, via de saída, e aqui, um pouco mais brilhante, um pouco mais esbranquiçada ao eco, temos essa válvula aórtica calcificada, com essa mobilidade reduzida. Aqui também, imagem, o vídeo, em comparação com as imagens, um eixo longo, par external, em 2D, mostrando uma válvula aórtica calcificada e eco-densa, e hipertrofia ventricular esquerda, que evidencia, então, pelo aumento da espessura da parede posterior e do septo. Então, aqui temos o atriz esquerdo, o ventrículo esquerdo, a via de saída. Aqui, então, essa imagem mais branca ao eco é a válvula aórtica calcificada, e aqui a gente pode ver, então, o miocárdio um pouco mais exuberante, tanto na parede posterior quanto na porção septal. Aqui temos duas visões de eixo curto, também em 2D, que mostra uma válvula aórtica tanto bivalvular nas duas imagens. A diferença aqui é como eles se movimentam. Aqui, então, nessa primeira imagem, a válvula abre de forma horizontal e aqui de forma vertical. Muitas vezes pode ser por uma fusão comissural. A mais comum é de ser das válvulas coronária direita e esquerda, e isso diferencia, então, na forma da abertura da válvula. É muito importante o ecocardiografista conseguir diferenciar se é uma válvula com três, uma válvula aórtica com três válvulas ou não. Aqui, então, nessa imagem com exalação de química, a velocidade máxima é de 4 metros por segundo e o gradiente máxima é de 64 metros, que é a delimitando o ecocardiografista. Na imagem acima, o ecocardiografista é de 30 milímetros por segundo e o ecocardiografista. Na imagem abaixo, o ecocardiografista é de 30 milímetros de altura e que é compatível com o ecocardiografista. Nesse caso aqui não temos uma equipe de desistir avaliação da válvula associada. O ecocardiografista é de 30 milímetros por segundo e o gradiente de 35 milímetros de altura, compatível com o ecocardiografista. É importante a gente avaliar se é uma revista que você pode falciar. É um tipo de avaliação da encenose da válvula que mais lucro vai passar a cada círculo. Falando por último, então, sobre a encenose supravalvária aórtica, o que é importante delimitarmos é o delineamento das características morfológicas da raiz aórtica, da junção sino-tubular e a morfologia da válvula aórtica, também pelas imagens 2D, 3D, as medidas do anel da válvula aórtica, raiz, junção sino-tubular e diâmetros da aorta ascendente na sístole. Avaliar o Doppler da gravidade da obstrução ao fluxo sanguíneo nos cortes subcostal, apical, supra-external, par-external direito alto. E avaliação da anatomia do arco aórtico e do fluxo ao redor do arco aórtico pelo Doppler. Também precisamos do Doppler para avaliar a gravidade da obstrução ao fluxo sanguíneo nas vistas subchifó de apical, supra-external, avaliar a anatomia do arco, avaliar também os vasos da base, que vão tanto para a cabeça, pescoço, identificar possíveis estenoses, as medidas do tamanho e função do ventrículo esquerdo e avaliar as anormalidades regionais do movimento da parede, que podem estar relacionadas à isquemia miocártica. E também medirmos a interrogação do Doppler das artérias pulmonares ramificadas, que são frequentemente estenóticas e também podem requerer cirurgia. O diagnóstico da estenose supra-valvara aórtica é confirmado pelo ecocardiograma. Ele também vai avaliar a função e hipertrofia do ventrículo esquerdo e estimar o gradiente através da obstrução. Na prática, uma medição precisa do gradiente aórtico por Doppler frequentemente é suficiente para determinar quais pacientes são candidatos à correção cirúrgica das lesões que são isoladas. O diagnóstico, então, podemos confirmá-lo. É importante também avaliarmos achados como a dilatação dos seios de valsalva, o diâmetro do anel aórtico maior que o da junção sinutubular, além do arco aórtico ascendente aorta, parecerem pequenos por estarem dentro de um tamanho normal. Então, o ecocardiograma vai mostrar também a estenose supra-valvara e o seu tipo, se é do tipo ampulheta, membranosa ou hipoplasia do arco aórtico. Os planos de imagem que usamos para avaliar a gravidade das obstruções são semelhantes aos do estenose da válvara aórtica. E precisamos, então, associar à nossa avaliação o Doppler pulsado, além da imagem 2D, para podermos definir aonde esse gradiente se apresenta de maior obstrução, se é a nível valvar ou acima dela. Aqui, então, nessa imagem, temos uma estenose aórtica supra-valvar, que é à esquerda uma vista para-external em eixo longo, que demonstra esse pinçamento da aorta a nível de junção sinutubular. Há uma hipertrofia associada também das paredes ventriculares esquerdas e, na imagem da direita, com o Doppler colorido na mesma vista, com a aceleração desse fluxo acima do nível do valvar aórtico. Aqui, nessa vista para-external em eixo curto, de um paciente também com estenose aórtica supra-valvar, à esquerda, uma válvula aórtica tem 3 válvulas e ela é de tamanho normal. Já à direita, uma vista ligeiramente mais alta dessa mesma válvula, a nível de junção sinutubular. E o tamanho, ele é acentuadamente diminuído na aorta, que, assim, vai refletir o grau significativo da estenose na região supra-valvar. Aqui, também, temos um ecocardiograma transtorássico, que, na janela longitudinal, mostra uma membrana supra-valvar aórtica, que é onde tem essa seta, e o Doppler colorido, que mostra, então, esse aliasing, essa alteração da cor após o nível valvar aórtico. Aqui, o Doppler contínuo, exibindo o aumento dos gradientes, e, na janela, cinco câmaras, mostrando essa membrana supra-órtica, que é onde está a seta. Nesses estudos de imagem, demonstra, então, essa estenose supra-valvar em um paciente com síndrome de Williams, que é um tipo de síndrome que a gente precisa suspeitar quando há esse diagnóstico. Na imagem à esquerda, então, um ecocardiograma transesofágico, que mostra esse estreitamento tubular e espessamento das paredes aórticas, acima dos níveis de seios de valsalva. Então, aqui onde temos a seta, essa parede um pouco mais branca, um pouco mais evidente, e o acentuado estreitamento, então, da porção da aorta após o nível valvar. Na imagem à direita, uma angiografia da raiz aórtica que mostra essa deformidade tubular típica, onde tem essa seta branquinha. Em relação ao seguimento, os pacientes com estenose subvalvar, valvar e supravalvar aórtica, eles devem ser acompanhados periodicamente, principalmente se a obstrução for considerada moderada grave, ou com alterações de cavidade, fração de digestão e outras alterações associadas. Normalmente, necessitando de ecocardiogramas seriados de seis em seis meses, ou às vezes até um pouco mais frequentes. Sempre avaliar a sintomatologia do paciente e a necessidade de medicações, e sempre estar atento à ocorrência de síndromes como a síndrome de Williams, principalmente os pacientes com estenose subvalvar aórtica. Alguns estudos chegam até a sugerir que a estenose valvar aórtica moderada de etiologia degenerativa possa ter um prognóstico pior do que se pensa. Então, em alguns casos, recomenda-se acompanhar o paciente de perto, às vezes necessita até de trocavalvar, mas são pacientes que apresentam uma calcificação da válvula muito mais rápida e significativa. E, a depender do diagnóstico, como, por exemplo, uma estenose supravalvar, precisamos associar outros exames de imagem, como a gente apresentou na aula, para avaliação dos demais vasos, como o arco aórtico ou os vasos da base, para avaliar, então, se não há outros tipos de estenose em toda a horta descendente. Essas são as referências complementares à aula. Obrigada. 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 Obrigada.